Olá pessoal, tudo bem com todos vocês? Nós iremos agora confeccionar o nosso sugador de mel caseiro, tá certo? Então vamos anotar aí o que a gente vai precisar. Vamos precisar de uma cola instantânea, tá certo? Pode ser essa de artesanato, tá ok? Vamos precisar de uma mangueira de acesso, no meu caso eu vou utilizar uma mangueira de acesso, tá certo? Aquelas que vai no soro, você pode estar comprando aí na farmácia que tem para vender, tá ok? Vamos precisar também de uma tampa de seringa, você compra a seringa e ela geralmente vem com a agulha e essa aqui é a tampa protetora que fica sobre a agulha, tá certo? E aí você, claro, obviamente se você comprar uma seringa nova que nunca foi utilizada, tá certo? Para essa finalidade, tá bom? E aí você vai estar retirando essa tampa aqui para estar usando na mangueira o seu sugador de mel. Outra coisa que nós vamos utilizar é uma mangueira aqui de inalador, tá certo? Nessas casas que vendem produtos hospitalares, tem essas mangueiras para vender. Ela acompanha até um respirador aqui, né? Para botar no inalador. Vocês sabem, as crianças usam aerosol, né? Uma parte de aerosol para ficar mais fácil aí para algumas pessoas, tá certo? E aí, alguma delas vem com essa bolsa e essa bolsa acompanha essa pecinha e essa pecinha que a gente vai estar utilizando também na confecção aqui do nosso sugador. Então, a mangueirinha, a gente vai estar cortando ela, tá certo? Uma menor, que é a que vai dar acesso do inalador para o pote. A gente também vai estar utilizando aqui um pote. O ideal, gente, quando vocês for fazer o sugador caseiro, é você utilizar um pote de pelo menos 1,200 litro, tá certo? Porque ele não pode ficar até 100% cheio, tá ok? Então, completou 1 litro aqui, você para, vai ter espaço suficiente aqui, né? Para você estar retirando aqui o mel e não ter o risco de encher demais. Então, você tem que prestar atenção para o inalador não sugar esse mel para dentro do aparelho. Senão, você queima e você perde, tá ok? Outra coisa que nós vamos utilizar é o próprio inalador, tá certo? Eu vou estar utilizando esse inalador aqui, eu cobrir a marca, tá certo? Para não dar nenhum problema aí, questão de direitos atorais, tá ok? E também para não estar fazendo propaganda de graça para os outros, né? Então, você quando for fazer, comprar o inalador, você pode estar utilizando o inalador que você já tem na sua casa. Isso não vai atrapalhar você usar esse aparelho de aerosol, tá certo? Para seus filhos depois, se houver necessidade. Porque você não vai inutilizar o aparelho. O aparelho vai continuar funcionando normalmente, tá certo? A gente só vai inverter as válvulas, tá ok? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é inverter as válvulas. Nesse tipo de produto, eu gosto muito desse aparelho por conta disso. Essa aqui é a válvula que sopra o ar. Essa válvula aqui, ela sopra o ar. Essa válvula aqui, geralmente, ela vem tampada, tá certo? Ela vem tampada com uma tampinha branca em cima e uma esponja. É aqui nesse local, que é justamente para evitar que impurezas entrem aqui e saia nesse local, tá bom? Então, quando a gente vai utilizar, a gente retira a tampinha, retira a esponja, tá certo? Quando a gente vai usar para aerosol, aí nós colocamos tudo de volta. Mas, como a finalidade aqui é para tirar o mel, tá ok? A gente vai retirar essa tampinha e essa esponja. Aí, para que serve a mangueirinha de acesso? No meu caso, a mangueirinha de acesso vai servir para estar acoplando aqui nesse local. E esse tipo de aparelho aqui, de aerosol, ele é bom por conta disso. Porque ele é muito fácil de você estar acoplando aqui, ó, nessa outra válvula. E aqui pronto, já ficou invertida a válvulazinha aqui, ó, para ficar fazendo a sucção do mel, tá certo? É o que vai dar a pressão para fazer a sucção, tá ok? Agora nós vamos para a fase 2, porque eu vou ter que fazer umas alterações aqui, tá certo? Nessa válvula, tá ok? Para mim estar colocando esse outro tipo de mangueira aqui, tá certo? Porque eu quero que fique uma mangueira retirável, tá bom? Para não ficar fixa, vai ficar uma mangueirinha retirável, tá ok? E aí, nós vamos estar fazendo aqui os recortes, aqui na tampa, tá certo? Vou estar ensinando para vocês aí como é que faz o furo na tampa, para não ter problema, tá ok? E não está perdendo também a tampa do seu pote. Porque se você for furar de qualquer jeito, você vai lascar a tampa e aí você vai tirar toda a pressão e vai perder o pote, tá bom? O pote de vidro, tá ok? Então, vamos agora dar continuidade aqui. Eu vou dar uma pausada no vídeo, gente. Só para mim ajeitar aqui algumas coisas. E brevemente já voltamos. Ó pessoal, no caso eu não vou mais precisar utilizar essa peça aqui. Como a mangueirinha aqui encaixou perfeitamente bem, a entrada dela aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, é siliconada. Ó, deu foco. Essa entrada aqui é siliconada. Então, quando eu pressionei aqui com a mangueirinha, a mangueirinha entrou bem presa, bem fixa, tá certo? Vai ter a passagem de ar aqui tranquilamente para fazer a sucção, tá ok? Então, já vou dispensar aquela peçazinha que estava aqui. Então, a gente vai trabalhar somente com essa peça que fica aqui na mangueira de acesso. Vou estar recortando aqui, tá certo? Vou estar recortando aqui. Essa peça, estou fazendo o vídeo aqui sozinho, então vai ficar o vídeo um pouco demorado, mas vai ficar bem proveitoso para vocês aqui o vídeo, tá? Vou só fazer o recorte aqui e já voltamos. Pronto pessoal, estou com um pouco de dificuldade aqui para gravar, gente. Porque estou fazendo sozinho, tá bom? Então, para mim é bem difícil dar para fazer esse tipo de coisa hoje em dia. Aí aqui, eu descartei essa outra peça, tá certo? E vou trabalhar com essa. Essa daqui, ela vai ficar na tampa, tá certo? Ela vai ficar aqui. Vou fazer o furo. Ela vai ficar aqui nessa peça, tá certo? E essa peça aqui, ela vai entrar aqui na tampa, passar para o outro lado, tá ok? Aqui dessa forma. E aí, eu venho com essa peça aqui e vou engatar para ficar removível, tá certo? É para facilitar a limpeza do sugador depois, tá ok? Então, vai ficar nesse sistema. Outra peça que a gente vai trabalhar é essa daqui. Lembra da tampinha, né? Tampinha que a gente tira da seringa? A gente vai esquentar uma faca no fogo, tá certo? Ou um estilete, o que você tiver, tá certo? Lembrando que todo esse material aqui, gente, que vai fazer a extração do mel, que vai ter contato com as abelhas, que vai ter contato com o mel, antes de você fazer a coleta, de você utilizar, você vai esterilizar ele, tá bom? Você vai escaldar, tá ok? Para você estar fazendo o uso, tá certo? Porque quando se trata de alimento, a gente precisa usar todos os meios possíveis para evitar qualquer tipo de contaminação, tá certo? Tanto para as pessoas que vão estar ingerindo esse mel, tá ok? Quanto também para se manter as propriedades que o mel possui, tá certo? E aqui a gente vai estar utilizando aqui essa mangueirinha. Eu vou estar acoplando aqui para vocês verem como é que ela vai ficar. Deixa eu acoplar aqui que eu estou trabalhando só com a mão. Olha aqui, pessoal, como fica top. Ela já encaixa. Como a mangueirinha é siliconada, é bem maleável. E ela já vem em uma espessura, ó, perfeita para encaixar dentro dessa tampa. E aí fica bem presa, ó, bem fixa. E por que eu tenho que ter essa tampinha de plástico? Por que eu não posso botar de ferro? Porque lembrando, o mel não pode ter contato com nada que seja metálico, tá certo? Precisa ser plástico, tá certo? Ou silicone, tá bom? Mas o mel não pode ter contato com nada metálico, tá ok? Senão ele perde suas propriedades e boa parte das suas enzimas, desqualificando as ações medicinais desse mel para a sua saúde, tá bom? E aí a gente já fez praticamente tudo, né? Vamos agora para a etapa final, que é furar a tampa. E essa peça aqui vai ser a peça que a gente vai utilizar pelo lado de dentro. Eu vou estar recortando aqui também essa pecinha. Eu vou aproveitar somente esse caniço, que já vem com essa mangueira de acesso quando você compra. Tá ok? E vale a pena, gente. É o custo-benefício, vale a pena. Gasta, gasta. Mas vale a pena. Se você quiser um sugador direito, organizado, bem feito, bonitinho, tem que investir também um pouquinho. Tá certo? Ó, aí eu vou estar fazendo recorte aqui, para a gente estar coplando também aqui embaixo na tampa. E essa válvula vai ficar para o par de cima, que é onde o mel vai descer. Vai ser nessa válvula aqui. Tá bom? Então eu vou estar agora furando a tampa, tá certo? E passando dicas aí de como a gente vai fazer a perfuração dessa tampa. Aí aqui para a gente fazer a perfuração, gente, a gente vai utilizar uma broca. Eu não vou passar a medida da broca, porque você vai ter que utilizar uma broca de acordo com a peça ou acessório que você vai estar utilizando aí para estar acoplando as borrachas na tampa, tá certo? Então, dependendo do inalador, vai alterar o sistema do tamanho da borracha, do tamanho da mangueira, a espessura da mangueira, tá certo? Mas na finalidade, o resultado é o mesmo, tá bom? E a gente precisa usar uma broca que não seja 100% na mesma largura, porque tem que ficar um pouquinho acochado, tá certo? Porque o ar não pode escapar, tem que ficar bem fixo mesmo, bem justo, tá certo? E a perfuração da tampa, quando você for furar, você apoia ela sobre a madeira, tá certo? Você apoia sobre a madeira. Se for uma criança que estiver assistindo o vídeo aí, você pede um adulto para fazer isso aí, tá certo? Porque ele vai ter mais precisão na mão ao utilizar o maquinário. E de preferência, usar uma furadeira de baixa rotação, tá certo? Porque aí vai evitar que lasque a tampa. Se você usar aquele besourão de impacto, ou besouro muito potente, né? De furar a parede, você vai correr o risco de lascar a tampa. E a gente não quer isso, tá certo? Então a gente vai estar utilizando. Se você não tiver um besouro, você pode estar pegando um ferro na espessura do acesso, e aí você esquenta o ferro no fogo e você vem e faz o furinho na tampa com o fogo, tá certo? Que também vai resultar na mesma finalidade, tá bom? Então eu vou fazer esses furos aqui agora e estar acoplando as pecinhas para a gente estar encerrando o nosso sugador de mel. Ó pessoal, já fiz aqui o furo, tá certo? Sempre lembrando que o furo que vai sugar o ar, você pode deixar de mais próxima a borda, tá certo? Enquanto que o furo que vai escorrer o mel para dentro do pote, você já deixa um pouquinho mais distante da borda, mantendo uma distância razoável de onde também vai fazer a sucção do mel, tá certo? Agora eu vou acoplar aqui as pecinhas e fazer a montagem para vocês verem como fica bacana. Pronto pessoal, já acoplei a peça que vai fazer a sucção, tá certo? Isso aqui é a pecinha que vai fazer a sucção. Ó, a mangueirinha vai ser acoplada aqui em cima. E aqui é aquela peça que vem junto com a mangueira, que eu fiz o recorte, tá certo? Cortei no fogo. Certo? Já fiz a esterilização para poder estar acoplando aqui nessa tampa. E depois vai facilitar muito, gente, para fazer a limpeza, tá certo? Se deixar aquele tubete grande, fica muito difícil fazer a limpeza. E dessa forma, fica muito fácil de fazer a limpeza. Aí agora eu vou estar acoplando aqui, ó. Colocou aqui. Colocou aqui. Pressionar. Você vê aqui, ó. Entrou bem justo. Não entrou folgado. E nem entrou aconchado demais. Porque senão nasca a tampa. Você vai aqui, ó. Encostou. Pronto. Tá bem justo. O mel vai escorrer por aqui. Tá certo? Nesse local aqui. Vai ficar escorrendo por aqui. Tá bom? A mangueira que vai fazer a sucção. Vai vir aqui em cima. E a mangueira que vai, né? Puxar o ar para o inalador. É essa. Tá bom? Tendo feito isso. A gente vai para o passo final. Que é utilizar a cola instantânea. Por que a cola instantânea? Porque ela seca muito rápido. Ela não fica cheiro depois. Tá certo? E é bem mais bacana. O processo de colagem. Tá certo? E ela isola bem. Depois que ela seca. Isso aqui fica bem isolado. Tá certo? E aí não tem como. É. Você perder a passagem do ar. Tá bom? Agora eu vou estar passando aqui a colinha. E vamos para os testes drive. Pronto, gente. Alimentador. É. Sugador. Terminado. Tá certo? Olha aí como ficou bacana. Conexãozinha. Aqui vai fazer a sucção. Tá certo? E aí vai gerar pressão dentro do vidro. Na sucção. Na sucção. Que vai fazer a mangueira coletora. Fazer a extração do mel. Para dentro do nosso pote. Tá certo? E vamos fazer o teste. Para saber se funcionou mesmo. Bora para o teste. Pronto, pessoal. Para a gente encerrar aqui a nossa transmissão. Tá certo? O vídeo ficou muito longo. Mas espero que vocês tenham gostado. Quem acompanhou até agora. Se inscreve aí no canal, gente. Me dá uma força. Ativa as notificações. Compartilha aí com os amigos aí. Para fazerem um também. Beleza? E bora para o teste. E agradeço a todos que têm participado do canal. E ajudado. Se você gostou demais. Deixa um valeu aí, gente. Vou ficar muito feliz. Beleza? Bora para o teste. E funciona perfeitamente bem. Olha aí, gente. Que bacana. E aí, quando estiver fazendo a coleta do mel. Obviamente, o mel vai entrar mais devagar. Mas o importante é que funciona. Valeu, gente. Até nosso próximo vídeo. Fui. E aí, gente.